Pai do Senhor querido, eu tenho uma palavra profética para te entregar mas antes eu quero falar com vocês, se vocês repararam alguma coisa diferente nos meus lábios é porque irmãos, eu fui na praia com a família esses dias atrás e chegando lá o sol estava muito quente e eu passei protetor solar no rosto mas eu esqueci de proteger os lábios, não passei nada, nenhum protetor labial nos lábios e o sol ele queimou os meus lábios e ficou exposto, e quando eu cheguei em casa da praia com a família eu senti que o meu lábio estava queimando muito e coçando e logo em seguida, logo no dia seguinte eu senti que começou a aparecer essas coceiras e umas bolinhas nos meus lábios mas já está ficando tudo normal, já estou passando a palmada e esses amarelinhos aqui são casquinhas que estão começando a dar para cair e normalizar então em nome de Jesus vai voltar normal e isso não vai impedir da gente fazer a obra, amém? então isso não vai impedir de eu trazer os vídeos, de eu profetizar, amém? o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que grande será a tua alegria aleluia, vai ter uma virada muito grande na tua história que tu vai se surpreender com o agir de Deus na tua história porque aleluia, olá, mas o fim de cantar é tempo de Deus te surpreender de Deus te honrar e de Deus te levantar e mostrar para os teus inimigos que Ele deu na tua vida, na tua história porque Deus, aleluia, me mostra aqui você comemorando é tempo de comemoração, é tempo de alegria, é tempo de reviravolta e Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais daquilo que um dia você pediu, sonhou, imaginou porque Deus é um Deus de milagre Ele é um Deus que faz e agindo Deus quem impedirá nada e ninguém pode impedir o seu agir nada e ninguém pode atrapalhar os planos de Deus para a sua vida e os planos de Deus para você é de fazer você prosperar é de você dar a volta por cima, de você cantar o Hino da Vitória Deus vai te mostrar a saída, vai te honrar e você vai dar um testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na tua história porque a palavra de Deus ela é viva, poderosa, fiel, se renova a cada manhã e ela não volta vazia a palavra de Deus vai nos dizer que Deus levanta do muturo necessitado e põe assentado no meio dos grandes no meio dos príncipes se prepara, porque o Senhor vai fazer isso na sua vida Deus vai fazer isso na tua história aleluia, Deus vai enxugar as tuas lágrimas e você vai voltar a sorrir e você vai viver uma grande, uma imensa felicidade na sua vida, na tua história o Lava Suíde é que eu trai porque o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã e tem alegria chegando pra sua vida tem alegria chegando pro seu coração Deus é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia aleluia, eu não sei pra quem quer essa palavra aqui mas Deus está falando forte pro coração de alguém filha, filha, eu sou o Deus que já estou trabalhando na tua vida Deus já está trabalhando na tua história no teu cenário pra te honrar, pra te dar a vitória e a mão de Deus está tocando sobre esse algo sobre esse projeto, sobre os teus sonhos sobre os teus, aleluia e vai tornar a realidade, vai se concretizar porque o inimigo não vai atrapalhar, não vai impedir não vai colocar as mãos naquilo que Deus te deu naquilo que é seu por direito aleluia, Deus te trouxe aqui nesse vídeo pra tu ouvir a voz de Deus Deus te trouxe aqui nesse vídeo pra tu receber o que é teu por direito, teu milagre tu não chegou aqui por acaso Deus está falando com alguém aqui ei, eu conheço o que tu tem passado mulher de Deus eu conheço o que tu tem passado homem de Deus e Deus vai te justificar vai te honrar e vai te dar a vitória e os mesmos que te viu por baixo vai te ver por cima sendo honrada sendo honrado por Deus é, aleluia, essa palavra é pra você porque estão te humilhando e ainda estão debochando tá entendendo? estão falando contra você ou lá, Bacília, cantará e estão ainda debochando e rindo, achando que vai passar em branco batido que ninguém tá vendo ei mas o teu Deus está vendo mas o teu Deus está no controle está contemplando tudo e o Senhor vai te arrancar dessa humilhação dessa solidão eu vou entregar porque tem pessoas aí que te humilham que te maltratam te ferem com palavras e acham que tá tudo certo que vai ficar assim mas Deus, ele é justiça e Deus vai fazer justiça por você Deus vai fazer justiça por você mulher de Deus, homem de Deus e tu vai cantar o hino da vitória porque, aleluia os olhos não viram os ouvidos não viram mas são as coisas que Deus já tem reservado preparado para aqueles que o amam aleluia e Deus já preparou aleluia tudo e vai te entregar você vai comemorar uma grande benção você vai comemorar uma grande vitória e os teus inimigos serão confundidos serão envergonhados Deus está trazendo para a sua vida uma grande felicidade uma grande honra Deus está trazendo para você um tempo novo aleluia como assim missionário é um tempo de você voltar a sorrir de você testemunhar daquilo que Deus já está fazendo na sua vida daquilo que o Senhor já está fazendo na tua história porque aleluia Deus é Deus que faz ele tem pressa e prazer em te abençoar ele tem pressa e prazer em me honrar e tu vai ver aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida aleluia tu não vai ser mais humilhada tu não vai ser mais humilhado mas você vai voltar a sorrir e todos que te cercam prepara verão Deus te honrando aqueles que duvidaram aqueles que zombaram que Deus está falando aqueles que riram verão Deus te honrando aleluia e Deus chega hoje pra te dar a vitória escreva aqui embaixo aqueles que me humilharam verão Deus me honrando amém queridos compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas que Deus abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo